Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Ado, 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 ado E eu gosto de dotado Ado, 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 ad É a novidade que eu tenho me julgado Não é minha culpa se eu peguei seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado 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 Eu gosto de dotado